Olá, galerinha do sexto ano! Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de desenho geométrico, certo? Nesta aula de hoje, nós vamos estudar sobre os polígonos. Beleza, galerinha? Vamos começar! Bom, observe o mosaico abaixo. Vamos lá, galerinha, observe o mosaico abaixo. E aí, depois que vocês observarem esse mosaico, eu quero que vocês me digam quais são as figuras que formam esse mosaico, certo? Bom, como vocês podem ter observado, nós podemos observar essas duas figuras no mosaico, certo? Primeiro nós temos essa figura aqui, e nós temos essa outra figura. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, ó, observe o contorno dessas figuras, tá? Tanto dessa como a dessa daqui. Elas, galerinha, ó, o contorno delas é formado apenas por segmentos de retas. Lembrando que segmento de reta, ele é uma parte da reta, tá? Que tem início e fim, certo? Então, ó, como vocês podem observar, o contorno dessas figuras é formado apenas por segmentos de reta. E quando isso acontece, nós chamamos essas linhas de linhas poligonais, certo? Vamos ver mais um mosaico? Agora, observem esse outro mosaico. Do mesmo jeito, tá? Agora, eu quero que vocês me digam quais figuras que formam esse mosaico. Vamos lá? Então, nós temos essas duas figuras, certo? Agora, eu pergunto pra vocês. O contorno dessas duas figuras, observem o contorno dessas duas figuras. O contorno dessas duas figuras é formado apenas de segmentos de reta? Sim ou não? Não, né, galerinha? Ó, se vocês observarem, aqui nós temos um segmento de reta, aqui nós temos outro segmento, mas aqui nós não temos um segmento de reta, aqui nós temos uma curva, certo? E aqui também nós temos uma curva. Então, quando o contorno de uma figura não é formado apenas por segmentos de retas, então nós dizemos que essas linhas não são linhas poligonais, certo? As linhas poligonais, galerinhas, elas são classificadas em linhas poligonais abertas e fechadas. As linhas poligonais abertas, elas são divididas em abertas simples e abertas não simples. E as linhas poligonais fechadas, são classificadas em linhas poligonais fechadas simples e fechadas não simples. Vamos conhecer cada uma dessas? Então, vem comigo, ó. Como eu falei, as linhas poligonais, elas são classificadas em abertas e fechadas. As linhas poligonais abertas podem ser abertas não simples e abertas simples. As linhas poligonais fechadas podem ser fechadas não simples e fechadas simples. Vamos ver um exemplo de cada uma para vocês entenderem melhor. Ó, linhas poligonais abertas não simples. As linhas poligonais abertas não simples são as linhas em que se cruzam, tá? Elas são abertas, porém elas se cruzam. Já as linhas poligonais simples são figuras abertas, tá? Porém elas não se cruzam, tá? As linhas poligonais fechadas não simples são linhas fechadas, tá? E elas se cruzam. Então, chega um certo tempo em que um segmento vai se interceptar com outro segmento. É uma determinada parte dessa reta, certo? E já as linhas fechadas simples, elas são fechadas, porém elas não se cruzam. Então, resumindo. Linhas poligonais abertas não simples são linhas abertas, tá? E elas se cruzam. As linhas poligonais abertas simples são linhas abertas, porém elas não se cruzam. Ou seja, ó, sabe por que que é linhas abertas, poligonais abertas? Porque as extremidades dela nunca vão se encontrar, tá? Aqui eu tenho uma extremidade, aqui eu tenho outra. Então, elas nunca vão se encontrar. Já nas linhas poligonais fechadas simples e fechadas não simples, as suas extremidades, elas se coincidem, certo? Beleza, galerinha? Vamos pra frente. Bom, agora nós vamos definir o que são polígonos, certo? Então, polígono é uma figura geométrica plana formada pela reunião de uma linha poligonal fechada simples com a sua região interna, certo? Então, imagina o seguinte. Se vocês desenharem vários pontos em um plano, e aí se vocês vão ligando esses pontos, tá? Da maneira que você quiser. E no final, quando você ligar todos esses pontos, se formar uma figura fechada, essa figura é chamada de polígono, certo? Pessoal, no nosso dia a dia nós encontramos várias coisas, tá? Objetos que lembram os polígonos, certo? E às vezes a gente não percebe. Muitas vezes a gente não se dá conta de que são polígonos, certo? Por exemplo, aqui, ó. Nós temos um jogo de futebol. A bola de futebol, ela contém polígonos. A televisão também, ó. Aqui eu tenho outro polígono. O nosso aviãozinho de papel é formado por vários polígonos. Eu tenho aqui um, dois, três polígonos, certo? Quando nós andamos na rua, ó. E nós observamos as casas, os edifícios, nós encontramos vários polígonos também, ó. As janelas, aqui eu tenho o polígono. A porta, a fachada aqui da porta, eu tenho vários polígonos. O nosso próprio celular também, ó. Essa tela aqui é um polígono, certo? E nós temos aqui como exemplo as abelhas, que são ótimas construtoras, como ótimas construtoras de polígono, certo? Regiões convexas e não convexas. Uma curva fechada simples divide o plano em duas regiões e sem pontos comuns, certo? Então nós vamos ter a região dos pontos internos, que é chamada de região interna, tá? E nós representamos essa região interna como RI, certo? Então RI significa região interna. Todos os pontos que tiver dentro dessa região faz parte da região interna, certo? E nós temos uma outra região, que é a região dos pontos externos, que é chamada de região externa. E nós representamos essa região como RE, certo? Então RE significa região externa e RI, região interna. Todos os pontos que tiver aqui dentro estão dentro da região interna. Todos os pontos que tiverem aqui fora estão na região externa, beleza? Os polígonos, eles são classificados como convexos e não convexos, tá? Vamos aprender agora quando um polígono é convexo, tá? Um polígono será convexo, galerinha, ó. Por exemplo, eu tenho aqui um ponto A, certo? E um ponto B. Quando eu traçar um segmento unindo os pontos A e B, se esse segmento permanecer todo dentro do polígono, então significa que esse polígono, ele é convexo, tá? Então polígono convexo é quando nós traçamos um segmento e o segmento permanece todo dentro do polígono, certo? Bem simples, né? Então o polígono é não converso, galerinha. Por exemplo, quando nós temos aqui, ó, dois pontos, tá? Novamente nós temos os pontos A e o ponto B. E quando nós traçarmos esse segmento unindo os pontos A e B, observe o seguinte, ó, uma parte dessa reta ficou do lado de fora, tá? Uma parte desse segmento ficou do lado de fora. Então quando isso acontece, nós classificamos esse polígono como polígono não convexo, tá? Lembre que um polígono não convexo eu vou ter buracos, certo? Eles são côncavos, ou seja, eu tenho buracos nesse polígono, certo? Então polígono convexo é o polígono em que quando eu traço um segmento, esse segmento permanece todo dentro do polígono. Já o polígono não convexo é quando eu traço um segmento e parte desse segmento permanece fora do polígono, certo? Vamos ver agora outros exemplos, tá? Eu tenho aqui... Eu tenho aqui quatro exemplos. Eu quero que vocês me digam se esses polígonos são convexos ou não convexos. Observem aqui, ó, como esses segmentos estão traçados nesses polígonos, ó. Se vocês observarem, uma parte desses segmentos estão fora do polígono. Então, quando nós temos uma parte do segmento fora do polígono, nós temos um polígono não convexo, certo? Então, quem respondeu polígono não convexo, acertou, beleza? Agora, observem esses outros exemplos, ó. Nós temos três figuras, certo? E eu quero que vocês me digam se essas figuras são polígonos convexos ou não convexos. Agora, observem o seguinte, ó. Quando nós traçamos os segmentos, esses segmentos, eles permaneceram todos dentro do polígono. E aí, eu classifico esses polígonos como? Muito bem, galerinha, polígonos convexos, certo? Porque todos os segmentos estão dentro do polígono. Resumindo, galerinha. Quando todos os segmentos estão contidos na região interna, ou seja, eles fazem parte da região convexa. E quando isso acontece, nós vamos ter um polígono convexo, certo? Agora, quando todos os segmentos não estão inteiramente contidos na região interna, ou seja, eles vão fazer parte da região não convexa. Então, nós vamos ter um polígono não convexo, certo? Agora, galerinha, nós vamos estudar os elementos de um polígono, certo? Então, vem comigo, ó. Os elementos que fazem parte de um polígono são o quê, galerinha? São os vértices, são os lados, temos também as diagonais e os ângulos. Vamos conhecer cada um desses elementos? Então, vamos lá. Nós temos aqui os pontos A, B, C, D e E, certo, galerinha? Então, todos esses pontos, eles são chamados de vértices, tá? Então, lembre aí, os pontos são os vértices do polígono, que é o nosso primeiro elemento. Então, nesse exemplo, nós temos os vértices A, B, C, D e E, certo? O nosso próximo elemento que nós vamos conhecer, ó, observem aqui, ó, que essa parte eu destaquei em vermelho, tá? Como eu destaquei essa parte em vermelho, essa parte significa que é o lado, que é o nosso segundo elemento, tá? Então, ó, o que são os lados? Os lados são os segmentos, são os segmentos que formam esse polígono. Então, eu tenho aqui o lado BC, o lado AB, o lado AE, o lado ED e o lado DC, certo? Então, quantos lados que eu tenho no total? Eu tenho os lados AB, BC, CD, DE e EA. Tá? Certo? Vamos conhecer mais outro elemento. Um outro elemento, ó, que fazem parte dos polígonos. Nós temos aqui essa reta em roxo. Eu coloquei essa reta em roxo, tá? Pra que vocês entendam melhor. Então, essa reta em roxo é chamada de diagonal, certo? Então, o que é diagonal? Diagonal é um segmento de reta, tá? Que une um vértice a outro vértice não consecutivo, certo? Ou seja, ele liga um vértice ao seu vértice oposto. É como se o ponto C estivesse olhando aqui para o ponto A, tá? Beleza? Certo. Então, em um polígono nós podemos traçar várias diagonais. Vai depender, vai ser já... O número de diagonais vai ser de acordo com o polígono, tá? Então, nós temos aqui a diagonal AC. Nós podemos também ter a diagonal AD. Temos também a diagonal BD, certo? Temos a diagonal BE. E temos a diagonal CE. Certo? Resumindo, então. Nesse polígono, as diagonais AC, AD, BD, BE e CE. Certo? Vamos conhecer o último elemento agora do polígono, tá? Esse arcozinho aí, galerinha, significa que são os ângulos, tá? E aí nós temos o ângulo interno. Então, nós temos o ângulo interno de D, temos o ângulo interno E, o ângulo interno A, o ângulo interno B e o ângulo interno C. Certo? Então, resumindo, nós temos os nossos ângulos internos desse polígono, né? O que é? O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Certo? E como é que nós representamos os ângulos? Letras maiúsculas, tá? Com o chapéuzinho, com o acento circunflexo. Certo? Também pode ser apresentado com letras minúsculas, tá? Só não pode esquecer de colocar o acento circunflexo. Vamos falar um pouco mais sobre os lados e os vértices de um polígono? Ver se vocês entenderam melhor. Observem essa figura. Quais são os lados do polígono? Lembrando que os lados do polígono são os segmentos, tá? Ou seja, então, quantos segmentos que eu tenho nesse polígono? Eu tenho os lados AB, BC e CA. Tá faltando o que aí, galerinha? Em cima dos lados AB, BC e CA. Faltam as barrasinhas, né? Pra significar que são segmentos. E agora em relação aos vértices. Quais são os vértices que eu tenho nesse polígono? Lembrando que os vértices, eles são os pontos, né? Então, quais são os pontos que eu tenho? Eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Muito bem, galerinha. Vamos fazer mais um exemplo? Agora nós temos esse outro polígono, certo? E vamos descobrir os lados desse polígono. Lembrando que os lados do polígono são sempre os segmentos. Quais são os segmentos que eu tenho aí? AB, BC, CD e DA. Aqui, ó. AB, BC, CD e DA. Certo? Quais são os vértices que eu tenho aí? Os vértices que eu tenho aí, galera, são os pontos. A, certo? B, C e D. Muito simples, né, pessoal? Bom, agora nós vamos estudar o nome dos polígonos. Então, de acordo com o número de lados, ou o número de ângulos internos de um polígono, eles recebem nomes particulares. Vamos conhecer alguns deles? Vem comigo, ó. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos o triângulo, tá? O triângulo é formado por três lados e três ângulos internos. Esse próximo polígono é um quadrilátero. Quadrilátero tem quatro lados e quatro ângulos internos. Esse outro polígono é chamado de pentágono, tá? Pentágono, cinco lados e cinco ângulos internos. Esse outro polígono é chamado de hexágono, ou seja, seis lados e seis ângulos internos. O próximo polígono é chamado de heptágono, ou seja, sete lados e sete ângulos internos. Esse outro polígono é chamado de octógono, que tem oito lados e oito ângulos internos. Esse próximo polígono é chamado de eneágono, que tem nove lados e nove ângulos internos. E para finalizar, nós temos esse último polígono, tá? Que ele possui dez lados, que é chamado de decágono. Então, ó, resumindo aqui, ó. Polígono de três lados, chamado de triângulo. Quatro lados, quadrilátero, cinco lados. Pentágono, ó, cinco lados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis lados, hexágono. Sete lados, heptágono. Oito lados, octógono. Oito, nove lados, eneágono. E dez lados, decágono. Certo, pessoal? Esses polígonos que possuem uma maior quantidade de lados, é bom vocês nomearem, ó. Um, dois, três. Aí vocês vão marcando, para que vocês não percam, não errem na hora da contagem. Certo? E aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês, ó. Então, polígono que tem três lados é chamado de triângulo. Quatro lados, quadrilátero. Cinco lados, pentágono. Seis lados, hexágono. Sete lados, heptágono. Oito lados, octógono. Certo? Nove lados, eneágono. Dez lados, decágono. Onze lados, um decágono. Doze lados, do decágono. Quinze lados, pentadecágono. E vinte lados, icoságono. Bom, agora vamos falar das nossas atividades, tá? Nossas atividades propostas, elas devem ser feitas no caderno de atividades e no livro de matemática do SAIS, tá? No caderno de atividades, vocês vão fazer as páginas 13, 14, 15 e 16, certo? Ainda no caderno de atividades, vocês vão fazer a ficha de trabalho da páginas 51 e 52, tá? Agora, no livro do SAIS, no livro número 2 de matemática do SAIS, vocês vão fazer somente a página 43. Então, galerinha, terminamos a nossa aula sobre polígonos, certo? Um grande abraço e até a próxima aula.